Agora o White again Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero entrar por mais Cê fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, o par caindo Cê fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, o par caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me desse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero entrar por mais Cê fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, o par caindo Cê fica milu, e milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, o par caindo Só sei o embate do options E sim difficile E eu fico nu, fico nu, e milu, e milu E eu fico nu, fico nu, fico nu, fico nu Obrigado.